Conhecer todas as etapas de manejo é fundamental para uma boa criação de ovinos, evitando perdas e garantindo uma boa qualidade reprodutiva, com fatores desde a nutrição até fatores sanitários, higiênicos e preventivos. Neste trabalho, realizamos a visita de duas propriedades de São Roque, Ranchos Los Ventos, onde entrevistamos o Sr. José, e o Sítio Sagrado Coração de Jesus, onde entrevistamos o Alisson. Ambos são responsáveis pelo manejo dos animais desses locais, e irão nos contar com mais detalhes sobre o processo realizado. Oi Alisson, tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com você de como é realizado o manejo reprodutivo e o manejo nutricional. Vamos começar pelo manejo nutricional? Então, nós tratamos aqui duas vezes por dia, de manhã por volta das oito horas, e depois de tarde quatro horas, quatro e meia. Nós tratamos no silo uma ração balanceada. E assim, de manhã esse manejo é feito como? Vocês tratam dentro de algum local ou é assim diretamente no piquete? Sim, eles estão presos, aí são tratados no coxo, aí depois terminam de comer, nós soltam, aí eles vêm para o piquete. Entendi. E qual é o tipo da ração que vocês estão dando hoje? É uma ração que vem aveia, milho, aparelho de trigo. E essa quantidade com relação à ração, vocês separam para os mortos, na verdade, e para os adultos ou não? É tudo igual? Sim, é meio separado. Um pouco dos carneiros mais grandes nós colocamos mais silo e um pouco mais de ração, e o carneiro é um pouco menos a quantidade. Daí eles ficam soltos nesse local, isso? Sim. No manejo repetitivo, no nascimento, vocês sentem muitos estados de mortalidade e nascimentos gemelares? Mortalidade é bem baixo, os estados é bem pouco mesmo. Um cada dez de nascimento. E gemelares é bastante, sempre nasce de dois. E assim, quanto à nutrição, essas carneiras, elas dão conta de sofrer a necessidade alimentar de todos os animais, ou vocês precisam entrar com algum suporte? Quando nasce de dois, eu tenho que ajudar elas, até porque tem muito caso de rejeição. Elas criam sempre o primeiro que nasce. E assim, nesse caso, você percebe o quê? Que ela não consegue alimentar, ela tem uma diminuição da quantidade de leite, ou não? É por rejeição mesmo? Por rejeição mesmo, ela consegue alimentar tudo, mas ela rejeita bastante um carneirinho sempre. E nesse suporte que você entra, como seria? Eu peio ela e coloco o carneirinho para mamar nela mesmo, e ela vai acostumando, acostumando, até que chega uma hora que ela aceita. E depois assim, do desmame, não mesmo no desmame. Nesse período, vocês já vão entrando em que, há quanto tempo, com uma outra alimentação, além do leite? No período que ela está apartada junto com o carneirinho, eles já vão pegando um pouquinho, vendo a mãe comer, eles já vão pegando e aprendem a comer junto com ela. Certo. E com relação ao manejo reprodutivo, como que é realizado esse manejo? Existe a inseminação artificial, é feita a monta natural? É a monta natural, o carneiro fica solto junto com as carneiras. Ele fica direto? Direto, solto. Aí, quando nós percebemos que elas estão prenhas, aí nós apartamos. Então não tem o perigo do carneiro bater ou machucar. Entendi, após o nascimento. Aí, fica apartado um tempo e depois solta tudo junto de novo. Entendi, fica todas as pernas e o macho continua junto, mesmo depois da apartação? Sim. Aí os carneirinhos menores vão para uma cocheira separada. Aí nós tratamos até um tempo e solta junto. E você sabe me dizer, depois de quanto tempo você solta os anunais dos carneiros? Depois de uns 4, 5 meses que eles já ganham um tamanho bom. E daí não tem perigo deles se machucarem nem nada. Solta junto o macho. Aí nós solta eles tudo junto. Tá bom. E com relação a medicamentos, vermo infugação, como que é feito esse controle? A vermo infugação nós fazemos a cada 3 meses e cada 6 meses tem uma visita de um veterinário para estar acompanhando e ter um controle. E hoje, quais são as raças que você tem aqui? É doper com cintinês. É uma mistura de raça. Alisson, você pode explicar um pouquinho do que está acontecendo? Eles estão sendo tratados. Temos 7 madrinhas aqui, com o produtor. E aqui nós temos os boheiros. São 5 boheiros. Eles são tratados separados, né? São. Quanto é o perigo de se machucar nem nada. Hoje eu estou aqui no Rancho Los Ventos, que fica localizado na cidade de São Roque. E eu vou estar conversando com o Sr. José, que é o responsável pelo manejo aqui do local. Ele vai nos explicar um pouco sobre o manejo reprodutivo, nutricional dos ovinos. Olá, Sr. José. Tudo bem? Tudo bem, Sr. José. O Sr. pode explicar um pouquinho para nós sobre o manejo nutricional dos animais? Posso, sim. Então, aí de manhã cedo a gente passa os coxos, aí passa a ração. Por exemplo, eu fiz a ração. Aí depois vem o capim. Aí a segunda parte é o capim. Aí só que esses bichos, esses animais assim, a gente mantém, trata, depois solta para o pasto. Só que eles ficam mais no pasto que na baia. Na baia só alguns machos que a gente tem aqui, que não podem ficar tudo junto, né? Entendi. Aí a gente fica fechado. Mas a gente aí atrás faz o mesmo processo. Pega no pasto, vem, passa a ração, depois capim. Entendi. Que tipo de ração que oferecem? A ração da guabim. Existe uma separação para machos, pêmeas e para os filhotes? Não, aqui tem a ração tudo igual. Entendido. E há quanto tempo vocês conseguem deixar esses animais sendo amamentados e depois já conseguem oferecer a ração? E vai ficar perdido? Então, em dois meses a gente passa a ração para o rei, que vai ser amamentado em dois meses. Em dois meses de vídeo, já tem o clipe, a gente põe a ração para comer no clipe. Ah, entendi. É. Tá, obrigada, senhora. De nada. Sim, mas existe algum controle quanto a vacinação, verificação e também uma visita para o veterinário? Então, a vacina, a vacina que nós fazemos é acompanhado com o veterinário, cada uma vez por ano a vacina. E verificação é cada 90 dias. Ah, excelente. O que tem já realizado essa vacinação, o veterinário mesmo que vem? Vem, vem mesmo, o patrão compra a vacina aí, traz aí, a gente acompanha e faz, uma vez por ano. O que tem feito uma rede retrodutiva aqui do local? A firma aqui, o que você precisa falar para ver? O senhor consegue perceber o silva, esses animais? Eles ficam separados quando ocorre essa percepção? Então, a gente tem um masto, a gente sempre solta no rebanho, a gente solta junto. Mas aí tem outras firmas que não tem um masto, um masto só para todos aqui. Só que aí a gente percebe que o masto fica prosseguindo, né? Ah, entendi. Aí, sendo o jeito dela estar no silva, a gente fica andando atrás. Ah, eles já ficam solta junto com as fêmeas? Isso, com as fêmeas. E qual a quantidade de fêmeas? Só tem o masto? Então, o masto pode chegar a cobrir 15 fêmeas no dia. 15 fêmeas no dia, eu posso sossegar. Entendi, quantas fêmeas hoje no local? Aqui já tem umas, algumas, umas 150 fêmeas. E assim, quando solta nesse passo, o que o senhor disse, elas ficam todas juntas? Todas juntas. Com esse lacho? Só. Só que essas aí são as carneiras que a gente tem aqui, as mei-sangue, que a gente tem que falar, meio que é uma cruz diferente, né? A santineia e o fundório. Aí a gente fala mei-sangue, né? Que a gente tem aqui. Mas é, como é, quase puro. Só que aí, já fez muitas cruzes de dedos, então está quase puro. Entendi. Aí essa, e esse outro, o nosso branco, que é o white drop, né? Aí são os carneiras, que são todas, são puro. Então aí é pior, no caso, né? Aí a gente tem o masto, que a gente cruza coelha também, que é puro. Aí só nasce o bicho puro. Entendi, daí quando esses animais ficam preias, aí ocorre uma separação? Não. Não. Fica firme junto. Tira só o masto. Que nem eu tenho um óptico aqui, que esse óptico está todo coberto, né? Essas aqui. Essas aqui. Estão todas para aí. Então a gente já não precisa passar o masto, porque ele já está para cá. Entendeu? A gente não passa. Aí quando tem um óptico, ele vem que está toda semia coberta. A gente já está tudo, tudo. É, logo não percebe já. Ela começa a engrossar. Aí a minha... Muda de perfeição, né? Não fica aquela firme meio esquia, assim. Então, ela tinha muito murcha, assim, para a gente, então ela não pegou cria. Agora passou, está no meio do masto e ela está... Ela está... Começou a encher, já está... E não saiu mais no cio, que é 15... 18 dias após um cio, o outro é 18 dias. Se ela não saiu com 18 dias no cio, então se curou. E aí já vai novamente no masto. É, já sabe, já... É voltando à questão do cio, porque a gente sabe que as ovelhas elas são mais discretas, né? E o senhor consegue perceber quando elas estão representando esse cio para o masto? Consegue. Consegue. Como são as manifestações? Então, ela fica, né? O lugar que tem o masto ali, ela fica mais do lado ali do masto, né? É, o masto é a mesma coisa. O mesmo sistema que o masto tem, a firma também tem. Quando ela está no cio, ela fica quieta ali, se estregando ali do lado ali, e pode saber que vai entrar no cio. Ah, entendi. Ah, então é fácil, o cio do nó é fácil de perceber. Ah, que legal. Então... Outra dúvida é com relação ao nascimento. Então? É assim, o senhor percebe que assim, tem muitos casos gemelares, como que ocorre? A firma aqui, tem uns que nascem normal, os filhotes. Só fala na parte de nascimento dos filhos, né? Então, tem uns que nascem normal. Agora, tem umas, quando a história gostam, a gente fica atento, porque... A gente tem muitos casos de mortalidade? Não. Ah, não. Não, não. A gente tem que ficar em cima. A gente tem que ficar em cima. Se não ficar em cima, aí é difícil o sapato todo, quase todos, né? Porque tem a firma que é pequeno, acho grande, então dá um pouquinho de trabalho para a gente. A senhora estava conversando, dizendo que já teve caso de nascer quatro, né? Já, nasceu quatro, aqui no sítio já nasceu quatro. E os quatro sobreviveram? Sobreviveram. Aí a gente está ajudando na madeira, né? Aí que eu... E qual é o suporte? Qual é o tipo de leite que daí é oferecido para vocês? Eu também... O ideal mesmo é a gente ter uma vaca, dar leite em caixinha. Mas aqui no sítio nós não temos criação de vaca, né? A gente nem vizinho perto tem vaca para a gente comprar o leite, né? A gente tem que socorrer com leite em caixinha mesmo. E elas aceitam assim? Ela aceita, só que dá uma mornadinha, vai lá, dá uma mornadinha, não pode dar leite de frio não. Dá uma mornadinha lá e... É mesmo, mas não vamos mudar a criança. Isso aí é. Senhor Desinho, vamos lá. Senhor, poderia, por gentileza, falar um pouco para a gente, quantos machos tem aqui? Quantas fêmeas tem? Então, fêmeas aqui a gente tem uma faixa de 150 fêmeas. 150? 150 fêmeas. E o macho aqui a gente tem só um macho só. Só vendido um macho, né? Só tem uns filhotos, né? Os filhotos vão deixar para subir mais para frente, né? Certo. E aqui as raças, né? Para o que? Para corte, para leite? A maioria que a gente dá os machos a gente vende tudo para corte. Tudo para corte. Tudo para corte. O senhor não sabe dizer por ano quantos nascimentos tem no entorno. Ah, não tem muitos. Eu imagino que tem, realmente muitos. Vamos lá. Senhor Desinho, o senhor poderia mostrar um pouco para a gente das raças que o senhor tem aqui? Não posso aqui. Não, não. Obrigada. Olha, esse aqui é essa raça pura. É o eclo. É o eclo. É. É, é. É uma raça pura, que é... E... Essa pema aqui já vai entrar no cio, já vai entrar no cio. Realmente elas são bem discretas, né? E essa também são a mesma raça que elas são white dog. Essa pema que vai entrar no cio? E a carne vai cobrir ela, porque ela está preparada só para ser coberta. Então é a corretinha rápida? É, é rápida. Entendi. Aí daqui cinco meses eu vou morrer. Cinco meses eu vou pôr em sangue. Sim. Você tem mais rápido aqui? Essas aqui são o carrinho daqui, a dorpa, cruzada com a saciência. A gente não tinha aqui, nós falamos o meio de sangue que nós temos aqui. Meio de sangue, esse daqui, né? É, essa. Porque são uma carne quase pura, né? Aqui a gente vai cruzando, né? Então tem quase pura. Quase selecionada de pura, né? Sim. E essas também são uma cabeça, carrinha usada com o Dorpher. Esse aqui. São um pouco mais novinho essas que nós temos aqui. Essas daqui são todas fêmeas. São todas fêmeas. Os machos a gente deixa separados. Só coloca eles, quando a gente vê que a fêmea está no ponto de cruzar, né? Que nem esse lote aqui, esse lote aqui. E a gente não pode colocar o macho nele. Tá vendo que ele já tá... Ainda não. Tem algumas já tá, né? E a higiene de vocês aqui? A higienização, como vocês fazem? Vocês estão trocando sangue? Maravilha? A cama a gente troca cada 25 dias. Cada 25 dias. No caso, se der uma chuva de viento e molhar a baia, nem você trocou ela hoje. Mas se der uma chuva de viento e molhar a cama, você vai ter que trocar ela. Porque o carneiro não suporta a humidade. Entendeu? Aí, isso aí tem que ter o controle. A baia tem que ser sequinha. A baia tem... O ideal, a baia tem que ser sequinha. A baia estando sequinha, os bichos ficam perfeitos. Não tem problema de caça aqui. De jeito nenhum problema de caça aqui. Os animais, o gato, as baia, eu limpo cada 25 dias. E daí, no caso, as peças assim, o senhor devem recolher durante o dia, assim, pra deixar a água mais limpinha? Não, não precisa. A baia aqui, deu 25 dias, encostou aqui, eu arranco toda a cama. Entendeu? Aí já vem com cama nova. Tá certo. Obrigada, senhor. Olá, bom dia. Meu nome é Alex e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a anatomia do aparelho reprodutor masculino e feminino de ovinos. Como sabemos, para o sucesso de um manejo reprodutivo, é essencial sabermos a anatomia desses animais. Começando pelo aparelho reprodutor masculino, ele é constituído por testículos, que são dois em forma ovalada alojados na bolsa escrotal. Devem ser simétricos e firmes em um animal saudável e possuem a função de produção de espermatozoides e hormônios. Temos também o epidígimo, que é o canal de transporte e reservatório dos espermatozoides. O ducto deferente, que irá transmutar esses espermatozoides no momento da ejaculação. Glândulas acessórias do pênis, como glândulas vesiculares, próstata e bulbo-uretrais, que irão ser responsáveis pela produção de líquidos que irão nutrir os espermatozoides. O pênis, que é o órgão responsável pela cópula, onde os espermatozoides são depositados no órgão genital feminino. E o prepúcio, que irá recobrir e proteger o pênis. Já no aparelho reprodutor feminino, ele irá ter ovários, que são arredondados, e apresentam folículos que irão se amadurecer e liberar em óvulos. Além de produzirem hormônios responsáveis pelo estro, manutenção da gestação e do parto em si. As tubas uterinas, que unem o ovário ao útero. O útero, onde ocorre o desenvolvimento da gestação. Cérvix, que protege a gestação do ambiente da vagina com o do meio externo. A vagina, que situada entre a cérvix e a vulva, irá receber o pênis durante a cópula, sendo também o canal do parto no momento do nascimento. E por fim, a vulva, que é a porção mais externa do aparelho genital da fêmea. Olá, meu nome é Gabriela Marcélia, e eu vou estar falando um pouquinho para vocês, referente ao ciclo estral dos ovinos. Bom, ela é caracterizada por quatro fases. Pelo proestro, pelo estro, pelo metaestro e pelo diestro. Eu vou começar falando um pouco da fase do proestro. Bom, o proestro é a fase da luteólise, onde vai estar aumentando a secreção de estradiol para a corrente sanguínea. Logo após o proestro, nós teremos a fase do estro. A fase do estro é aquela fase onde a ovelha vai estar aceitando a monta. Então, ela vai estar com a vulva demaciada, ela vai estar toda hora urinando perto do macho, ela vai estar toda hora olhando para ele, ela vai ficar abanando o rabo perto dele, mas tudo isso de uma forma bem discreta. Bom, logo após o estro, nós vamos ter o metaestro. O metaestro, ele se inicia de 12 a 36 horas após o início do estro. Já que a ovelha, ela tem uma ovulação espontânea. E logo após a ovulação, vai ter o... vai se iniciar o corpo lúteo. Bom, logo após, então, o metaestro, vai se iniciar o diestro. O diestro, ele é a fase mais... é a maior fase que tem dentro do ciclo estral. Que vai ser a fase onde ela não vai estar mais aceitando a monta, ela vai ter o corpo lúteo permanecente, a cervix, ela vai se fechar e vai ocorrer um relaxamento na musculatura genital da ovelha. E assim, então, ela só vai ter o seu final, o final do diestro, quando se regredir o corpo lúteo e assim se dar início a um novo ciclo estral. Para um bom manejo, temos que ficar atentos com as principais patologias reprodutivas conforme cada espécie. No caso dos ovinos, duas são de maior importância na reprodução, sendo a brucelose ovina e a febre afitosa. A brucelose ovina é caracterizada pelo aumento de volume e consistência do epidídimo e também a atrofia dos testículos, causada pela brucela ovis. O controle é baseado na identificação, isolamento e eliminação de animais soropositivos. Recomenda-se, como prevenção, a criação isolada de mastos jovens e adultos, exames clínicos e sorológicos periódicos e antes do período da monta. E também a entrada no rebanho somente de carneiros com exames clínicos e sorológicos negativos. A febre afitosa trata-se de uma enfermidade infectocontagiosa que possui grande importância econômica, já que é de fácil difusão, tem alta morbidade e provoca grandes perdas na produção. Atualmente, não existe tratamento capaz de eliminar o vírus da febre afitosa. Dessa forma, a melhor opção para prevenir a disseminação da doença é o abate sanitário e o sacrifício. A principal recomendação para o controle dela é a prevenção, através de vacinas de imunização.